É uma trupe que surgiu no começo do ano de 2010 para trazer a alegria e a magia do circo para alto para o paraíso A gente gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram com a gente Agradecer a produção, ao pessoal da Valor, a Tatiana, a Pisara A todos, todos que ajudaram a acontecer esta maravilha que vemos agora E a gente agora queria terminar com uma vivência Porque a gente está no lugar das vivências, não é não gente? Então, vamos fazer uma vivência muito legal É a vivência do seguinte Alguém segura a microfone para mim Ó, você já parou para pensar que você está em cima de uma placa de cristal muito energizada? Então você vai fazer o seguinte neste momento Você vai levantar as mãos lá no alto e captar essa energia Vamos gente, quero ver todo mundo captar a energia lá no alto Isso, deixa a energia lá nos pontos das suas mãos Agora você vai botar essa mão na cabeça Para os meninos, bota essa energia nos seus pensamentos Para que sejam bons, sejam puros Faz esse alto pescoço Transmite mesmo para a sua traqueia Para o seu pulmão Para o seu abdômen, para a sua cintura Bota a mão dentro do seu bolso Toda energizada E tira aquela nota amarelinha Aquela azulzinha Aquelas moedas bem pesadas E que vocês acham que palhaço vive de quem? De vento? Não, palhaço paga conta Palhaço de vida de bebê Palhaço paga aluguel Então vamos colaborar com o chapéu